Música Luciano Moita, ele é diretor jurídico e o Luciano nos bastidores falou que é a parte mais ingrata. Eu sou advogado, Luciano. Eu acho que a parte jurídica é uma das mais importantes hoje em dia no futebol. A importância da parte jurídica é não só no Santos como em toda a empresa, mas a gente tenta dar uma dinâmica diferente para o departamento. A gente tem uma equipe muito diversificada, temos parte jurídica do futebol, temos um jurídico que cuida da parte trabalhista. Então nós temos um corpo de quatro advogados que cuidam de todos os departamentos do Santos. Luciano, você sabe muito bem que na vida, no cotidiano, as empresas, às vezes uma ação trabalhista acaba com uma empresa. Então você falou da parte jurídica. É muito importante esse cuidado num contrato, numa questão aí de preocupação de tempo de trabalho, lidar com empresários. É um trabalho árduo, mas tem que ser feito. A gente enfrenta várias questões de natureza trabalhista. Os salários dos jogadores são salários altos. E isso, se não for conduzido assim com cautela, pode gerar um passivo para o clube grande. Então o cuidado na parte trabalhista realmente é bastante premente aí e a gente toma toda a cautela para procurar não deixar esse passivo aumentar. Não é só o Santos que tem esse passivo trabalhista. Os outros clubes também enfrentam essa problemática, mas a gente tenta aí conduzir isso de uma forma a não gerar problemas futuros aí para o clube. Direito de imagem do jogador, quando você tem que tomar cautela, hoje os jogadores às vezes têm patrocínio, eles fazem contrato para poder melhorar o seu salário. Como é que você lida nisso na relação de trabalho? Os jogadores procuram enquadrar esse direito de imagem como um direito trabalhista. E não é. O direito de imagem é um direito de natureza civil, tratado pela legislação civil. E a gente toma todo o cuidado para que isso não crie aí alguns problemas aí de passivo na gente do trabalho. Mas o direito de imagem é um direito civil e não incide nenhuma verba de natureza salarial. Obrigado. Deixaram ele curtir o evento. Obrigado pela tua entrevista. E conte sempre com o programa quando tiver algum assunto para divulgar. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. Fica à vontade aí. No Santos pratica-se o esporte, com dignidade e com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor. Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. Amigos do programa Direito e Sadania, um programa especial, diretamente do Santos Futebol Clube, 98 anos, recebendo ela, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade São Vicente, Márcia Garcia. Bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço aí a participação, um dia de festa, um dia de festa, um dia de festejar o nosso time do coração, fazendo tanto sucesso ultimamente. Sempre foi do coração, agora é do coração e com muito orgulho. É uma delícia a gente estar participando dessa festa. A primeira-dama gosta de esporte também. A gente sabe dessa parceria, o Santos Futebol Clube tem dado apoio também na questão de divulgar todos os meninos lá de São Vicente. E acho que a tônica da Prefeitura de São Vicente tem sido essa, encajar o jovem, as meninas, os meninos no esporte, né, primeira-dama? Exatamente. A gente gosta do esporte porque a gente vê no esporte uma saída para um caminho, para um destino de qualidade de vida, de sair do caminho do mal para o caminho do bem. A gente já viu muitos talentos despontando, muitos destinos sendo alterados por meio do esporte. Então é alguma coisa que eu acho que todo mundo que está preocupado com a juventude que vem vindo, com a alteração de destinos aí, muitas vezes envolvidos com drogas, o esporte resgata essa coisa do talento de tantos jovens. E a gente fica feliz. Hoje eu estive em São Vicente lá na Praça Barão e vi as crianças brincando, pulando no final de semana. Existem vários eventos na cidade tentando engajar o jovem nessa parte tanto de cultural, esporte, mas com segurança. Importante esfrizar, né, primeira-dama? Exatamente. Acho que a saída para a gente fazer uma sociedade melhor, a gente tem que aliar algumas coisas. E não pode faltar nesse ingrediente dessa massa positiva, educação, esporte e cultura. Obrigado por deixar a dona Márcia curtir o evento. Esperamos um dia a senhora lá no estúdio do direito de saudania. Eu agradeço aí pelo convite, estaremos lá. Obrigada. E eu vou ser nosso telespectador, vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, voltamos já. Nos Santos pratica-se o esporte, com dignidade e com fervor, seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com amor, pela bandeira que ensina, lutar com amor, pela bandeira que ensina.